Neste momento, 14 horas e 40 minutos, uma grande multidão se aglomera em frente ao hotel Holiday Inn, aguardando a chegada do ex-presidente Lula, que vai se reunir com lideranças políticas. Multidão entusiasmada, muitas pessoas se comprimindo, se espremendo umas com as outras. É grande euforia, motivação, o entusiasmo das pessoas, aguardando a chegada do ex-presidiário Lula, o Nove Dedos, que vai chegar daqui a alguns minutos. A multidão aqui, podemos ver, tem um boneco aqui representando, com a camisa vermelha, vermelha do comunismo, do esquerdismo, do socialismo. Não vejo ninguém com roupa verde e amarela. Multidão, a multidão. Uma multidão que por si só já demonstra o prestígio, a popularidade do Lula, do ex-presidente Lula, que vai estar sendo aguardado dentro de alguns minutos. Quai, seu app de vídeos curtos.